Tamanho desse menino. Nexter, sentado feito gente, com as perninhas esticadas. Bebê! Olha o binquedinho, ó. Olha o binquedinho. Ah, vem! Não? Não quer brincar? Ficou bravo que o papai foi embora? Não quer brincar mais? Oh, eu tô chateado, meu pai foi embora. O papai volta, né? Não? Então tá bom. Então vamos brincar.